Estamos de volta e agora sim eu vou conversar com a Lília Fortuna, consultora de imagem pessoal. É isso, né Lília? Isso, é isso mesmo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação, você coloriu aqui hoje o nosso estúdio, né? Explica um pouquinho pra gente o que é ser consultora de imagem pessoal. Bom, ser consultora de imagem pessoal é a gente trabalhar desde a forma da pessoa, do sentar, agir, em todos os sentidos, não é só a parte da vestimenta. A consultora de imagem envolve inclusive a parte de corte de cabelo, postura, estilo e por aí vai. E isso dá uma diferença com certeza pra pessoa, né? Muito, muito mesmo. Hoje a gente vai falar um tema pra mim até diferente que é a coloração pessoal. Isso. Explica então pro pessoal que nunca ouviu falar o que é a coloração pessoal. A coloração pessoal nada mais é do que a gente descobrir quais são as melhores cores pra sua tonalidade de pele. Então o nome já fala que é pessoal. Então a gente ouve muito assim, morena fica bem de amarelo, loira não pode usar amarelo. Que isso, o teste vem pra mostrar que não é exatamente isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E às vezes a cor que a gente mais gosta não é aquela cor que nos favorece, né? Tem isso também. E o que que muda isso? Deixa a pessoa mais jovem? Deixa a pessoa... De repente você coloca uma cor, o modelo tá legal, a roupa tá legal, mas aquilo não fez bem. Como é que aquilo... Qual é o impacto daquilo na pessoa? Então vamos lá. A cor certa, a gente fala que é o lift natural, né? Então a cor exata na gente, a nossa pele fica iluminada, a bochecha fica rosada, a gente tem uma expressão mais descansada. Então se você acertar na cor... Não precisa nem de maquiagem. Olha aí, né? Você acordou atrasado, botou a cor certa, não precisa nem se preocupar com a maquiagem. Em compensação, se você colocar a cor errada... Tudo ao contrário, olheira, aparência de cansada, as expressões são mais visíveis, né? Muita sombra no rosto que acaba envelhecendo a pele e assim por diante. E aí, então você vai fazer um estudo naquela pessoa. E como é feito isso? Quanto tempo dura em um dia? Como que é? Bom, o teste de coloração, ele dura aproximadamente uma hora e meia. Uma hora e meia. Isso, que a gente vai trabalhar três itens, que é a temperatura, intensidade e profundidade. Então a gente vai observar se a pele da minha cliente, ela é fria ou quente, se ela é opaca ou brilhante, ou se ela aceita cores mais claras, cores mais médias ou cores mais escuras pela profundidade que a gente chama, né? E pra isso a pessoa tem que estar sem maquiagem? Sem make, sem nenhuma maquiagem. O legal é a gente aproveitar mesmo a luz do dia, fazer fora de casa, num lugar que tem uma boa iluminação, ou recorrer às luzes artificiais que imitam a luz do dia. E a gente vai fazendo trocas de tecidos, né? E dentro do olhar do consultor, a gente já vai sabendo quais são aquelas cores que melhor favorecem ou não e vai conversando aquilo com a cliente. Porque é muito importante que a cliente olhe e fale, nossa, realmente. Não tem a ver se a pessoa é loira ou morena, não tem nada a ver com isso, né? Não, não tem. Tem algumas... O estudo da pessoa, estudo quais são as suas misturas, a sua etnia, a cor do olho, a cor do cabelo natural. Esses itens contribuem sim de informações pra gente fechar o teste. Sim. Mas não é algo definido, né? Ou não é algo definido como fica na cabeça das pessoas, né? Exatamente, aquele que a gente pega lá de antigamente, né? O amarelo pra morena, o azul pra não sei o que. O preto, por exemplo. Todo mundo acha que o preto, você tá de preto, é uma coisa, você não vai errar, é básico. Isso é real? Não, não é real. Alguns testes já falam, né? Estudos já comprovam que 30% da população fica bem de preto. Então, e todo mundo acha que o preto resolve todos os problemas. Todos os problemas. E não é. Olha só. E é uma coisa que é muito interessante, porque às vezes a gente olha e não imagina a transformação que uma cor pode fazer em cada pessoa, né? Em todas as cartelas de cores, existem as cores que são as principais, né? Que são aquelas cores que são carro-chefe. Que se você sabe que aquela só cor, a minha, todos os tons de roxo e lilás são as minhas principais cores. Pra mim, né? Então, sabendo disso, é uma compra certeira, né? Traz muitos benefícios, além da gente melhorar a aparência, né? A imagem, que é muito legal. Então, por exemplo, você falou no seu caso, mas aí são só essas tonalidades ou tem outras também? Não, tem muitas mais. Então, por exemplo, pra mim, minha pele é fria. Então, entre o branco e o off, o branco me favorece. Muito mais do que o off. A minha pele, ela é viva. Então, todas as cores metalizadas, frias, pra mim é muito bom. Mostra um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa entender como é que é feito esse teste, então. Tá, então vamos lá. Nós trabalhamos também com tecidos lisos, que é o primeiro passo que eu não trouxe, porque são todas as cores que vocês puderem imaginar aí, ele vem. Depois disso, a gente tem, vem as confirmações daquilo que a gente já observou. Então, nós temos cartelas pra identificar, ó, cores frias. Aí, o pessoal lá em casa vai ver o pink, né? Vai observar e diz, gente, mas pink não é uma cor quente? Mas como que a gente trabalha no teste? Pra compor algumas cores, a gente observa a base, vai mais uma cor quente ou uma cor fria? Agora, por exemplo, a gente vai entrar agora, né? Nós estamos primavera, verão, então vai vir aquela coleção com as cores X. Isso não quer dizer que determinada pessoa vai ficar bem com aquelas cores. Isso, mas o que a gente traz também pro teste? Igual eu falei, o laranja florescente, ele não me favorece e ele vem com tudo agora no verão. Mas eu não posso usar? Eu posso usar, só que aí, sabendo que ele não me favorece, eu entro com truques, digamos assim, com um colar que tem uma pedra que me favorece, vem um batom que me favorece, um brinco que me favorece, porque tudo é transmitido, o problema não é nem tanto a parte de baixo. Olha, gente, que interessante isso. É muito. Tudo é transmitido da parte da blusa, né, digamos, pro nosso rosto, então é a iluminação. Mesmo você tendo aquela cor que não te favorece, se você souber usar ela e pegar as cores que te favorecem e colocar mais próximo ao rosto, é isso que eu tô entendendo? Isso, isso mesmo. A coisa muda de figura? Muda totalmente, totalmente. Então, gente, o negócio é descobrir as cores... As cores que favorecem. Que favorecem, né? É, isso mesmo. E tem cor que, às vezes, assim, que a gente não consegue nem utilizar, só de pôr a pessoa ver que aquela cor, nossa, eu não consigo usar talvez um nude, um rosê, eu fico muito desbotada. Eu sou uma pessoa que, se eu passar só um gloss na boca, eu falo que eu sou uma morta viva. Então, eu preciso ter cor, né? A minha cartela exige cor. Então, dentro do teste, a gente vai passar por várias etapas, né, por vários tecidos pra gente poder definir. O que fecha o nosso teste? A gente fala que são as florzinhas, né? Que a cliente vai colocar ao redor do rosto e a gente vai fotografando cada uma dessas cartelas pra poder encontrar qual é a sua estação. Porque dentro desse teste, nós definimos as estações primavera, verão, outono, inverno e dentro de cada estação, nós temos outras três subestações, né? Olha só! Pra poder conseguir ter uma cartela com cores mais precisas pra você, né? Pro cliente. Interessante é isso. Muito bacana! Pra quem tiver interesse, então, o telefone tá aí no vídeo, mas repete o telefone. O telefone é 99152 9515. Muito interessante isso! Pode chamar lá no WhatsApp ou pelas redes sociais que a gente vai dar um jeitinho, com certeza, de atender você com a hora que vem. Muito bacana! E assim, o tempo nosso é curto, então você gostaria de deixar algum recado? Ficou alguma coisa que você precisaria falar que você acha interessante? O teste de coloração é algo que é novo, mas que realmente transforma uma vida. Com certeza! Principalmente dentro de uma consultoria, se a pessoa tiver essa oportunidade de fazer, ele transforma uma vida, né? E trabalhar com a autoestima da mulher, a gente descobriu que nos deixa mais bonita, acho que fica assim mais leve pra gente suportar a carga do dia a dia, que a gente sabe que não é nada fácil, né? Na verdade, quando a gente vai decorar uma casa, você não tem lá o design, ele não entra lá e vai ver o que combina com o que e tal, eu acho que é a mesma coisa, né? É isso mesmo! Tanto que quando a gente trabalha a parte, quando eu fui fazer o curso de colorimetria, nós tínhamos muitos arquitetos na turma justamente pra isso mesmo, pra saber como que essas cores influenciam durante todo nos ambientes. Olha só, adorei! Adorei! Seja bem-vinda e volte mais vezes, ok? Eu fico muito feliz, muito obrigada!